E como é habitual, às segundas-feiras, temos connosco Cancela Moura para o comentário do desporto. Cancela Moura, na sexta-feira passada, jogou-se o clássico do ano, que opôs o futebol do Porto ao Benfica, no Estádio da Luz. Quem levou a melhor foi mesmo o Porto. Antes de falarmos da arbitragem, é uma clara vitória de Vítor Pereira sobre o Jorge Jesus? Eu não diria que seria uma vitória clara, mas de facto é uma vitória muito importante. Eu tinha vaticinado que este clássico iria decidir quase tudo daqui para a frente. Aliás, quase todos os comentários iam no sentido de dizer que este jogo valia 4 pontos, porque quem ganhasse, portanto, a liderança do campeonato vai ficar em clara vantagem em termos de igualdade pontual. E eu julgo que o futebol com o Porto acabou por ter, na parte final, alguma vantagem, ou ganhou uma vantagem na parte final, com alguma felicidade, porque penso que o resultado até que melhor ajustaria ao jogo seria um empate. De qualquer forma, Cancela Moura, o Flávio do Porto, entrou muito bem nos primeiros 20 minutos, marcou um golo, adiantou-se no marcador, o Benfica empatou antes do intervalo por Cardoso, começou a segunda parte praticamente na frente do marcador, deu a revir a volta, e depois há um momento que me parece crucial no desenrolado de jogo, foi quando o Vítor Pereira tirou o rolante, fez-se entrar Rames Rodrigues, que estava desgastadíssimo da viagem que tinha feito pela seleção a Miami, nos Estados Unidos, e, portanto, o colombiano empatou 5 minutos depois e o Flávio do Porto deu a volta no final. Mas esse será o momento do jogo? É um dos momentos do jogo. Aliás, no futebol com o Porto, de facto, há que dizer que esta substituição do Vítor Pereira é uma substituição muito corajosa, e o Pedro estava a falar só na substituição do Rolando pelo Gemos, e o Gemos, no fundo, é um avançado, o Rolando é uma defesa central, mas há também aqui uma deslocação do Dejalma para defesa direito, que julgo com um maicão para central. E o Flávio do Porto passa a atuar contra as defesas. Exatamente, e o futebol com o Porto acaba por ter uma atuada ofensiva muito maior. Mas é importante dizer-se que, nesta altura, o próprio Futebol Clube do Porto procurava contrariar um futebol muito mais positivo e até uma clara ofensiva do Benfica nessa atuada de jogo ou nessa altura do jogo. Eu julgo que, da parte do Benfica, há pelo menos dois ou três momentos que podem explicar esta parte final do jogo em que o Benfica claudicou. nomeadamente a saída do Aymar aos 52 minutos, que eu acho que foi fundamental para que o Futebol Clube do Porto crescesse no meio-campo. E a menor produção do Rodrigo também, que está abaixo uns furos daquilo que já ouvimos. Mas essa não me parece ter sido a pecha maior. Esta saída do Aymar é que eu acho que levou uma quebra de produção bastante grande e um crescimento do meio-campo de Futebol Clube do Porto. Também a saída extemporânea por lesão do Garay acaba por abrir mais uma brecha na defesa do Benfica e o elo mais fraco, como eu tenho vindo a dizer há muito tempo, acabou por ser a expulsão do Emerson aos 77 minutos e então a partir daí o Futebol Clube do Porto teve quase caminho aberto para efetivamente chegar à vantagem. O que não fez uma grande exibição, fez o golo, mas arrancou os dois amarelos do Emerson. Os amarelos do Emerson têm exatamente a ver com a falta de qualidade do próprio jogador. Para além de não segurar o Hulk, tem vindo a ser o elemento do 11 inicial, na minha modesta opinião, aquele que revela mais dificuldades técnicas, muitas vezes até de domínio de bola, de posicionamento dentro do campo. E aquilo que aconteceu ontem, na sexta-feira, acabou por que efetivamente a velocidade do Hulk acabar por fazer com que ele fizesse duas faltas. Penso que a primeira até é discutível, mas a segunda é indiscutível, o segundo amarelo. E eu julgo que a partir daí o Futebol Clube do Porto teve depois que chegar à vantagem de uma forma absolutamente natural. Mas penso que efetivamente, como digo, até pelo futebol dividido que existiu, o melhor resultado teria sido a igualdade. Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto entrou muito bem, com uma defesa subida, com uma grande posse de bola, que conseguiu nos primeiros minutos. Com um minuto já praticamente ao lado de Ianco. E as linhas muito subidas, e uma recuperação de bola muito rápida, e portanto o Futebol Clube do Porto surpreendeu o mesmo Benfica. E portanto o golo, o Benfica quase praticamente começa o jogo a perder, e portanto também reagiu muito bem. Houve uma perdida clamorosa do Cardoso. Do Cardoso? Mas depois diga-se que o futebol Clube do Porto, pelo menos em duas ocasiões, o Arthur foi enorme, em duas, uma com Álvaro Pereira, e depois... E com o Ianco, primeiro, e depois de Álvaro Pereira. E a carga de Álvaro Pereira, e depois um livro direto de João Moutinho, que de facto também causou alguns calafris, porque a bola ainda lançou a trape. Mas de facto o Benfica também chegou naturalmente ao empate, e foi muito feliz no início da segunda parte. Começou praticamente a ganhar. Exatamente. Agora eu penso que depois disso o Benfica claudicou, sobretudo, porque o Eymar é uma peça fundamental na distribuição de jogo, e num jogo desta natureza, onde muitas vezes as individualidades fazem a diferença, esta saída do Eymar, que eu até admito que também... Terá saído por problemas físicos, foi isso que foi dito. Mas obviamente, obviamente, nem vejo que tenha sido de outra maneira. Acrescentando a isto, aquelas dificuldades que o Benfica teve, deram naquele resultado. E o Futebol Clube Porto, no fundo, em três jornadas, acaba por alcançar uma vantagem. E acaba por ter uma vantagem, neste momento, para o último terço do campeonato, absolutamente importante para, provavelmente, consolidar o lugar, ou pelo menos estar em posição de vantagem para a potência campeonacional. Terá sido também por causa da expulsão de Emerson que Vítor Pereira fez sair João Moutinho e entrar Kleber, atuando assim com dois pontas de lança? Não, nessa altura é natural que isso possa ter acontecido por uma razão muito simples. O Vítor Pereira, a partir do momento que começou a jogar contra 10, teve, obviamente, e com a saída, como eu digo, do Garay, o Benfica ficou fragilizado na sua defensiva e admito que, efetivamente, o Vítor Pereira nem tinha outra saída. Julgo que, ao contrário do que tem acontecido em muitos jogos, esta mexida na equipa que fez o Vítor Pereira... Foi ambicioso. Foi, além de ter sido ambiciosa, resultou, o que muitas vezes critica-se o treinador de futebol com o Porto, e ele não saber montar muito bem uma equipa, mas depois não saber mexer na equipa no tempo certo, desta vez, efetivamente... E mostrou que queria ganhar o jogo. E a ambição de querer ganhar o jogo. Aliás, ele também não tinha nada a perder, diga-se de passagem, o futebol com o Porto, quando muito, depois de ter se repreendido o Benfica, naquela parte final, ou, de facto, chegava ao empate, ou ganhava o jogo, ou, provavelmente, então, também, se não fosse ambicioso, não estaria à altura do objetivo que pretende, que é ser campeão nacional. Para fecharmos o capítulo, o Benfica-Porto, Cancela Moura, apenas um sublinhado em relação à arbitragem. O Benfica queixou-se muito do terceiro golo dos Dragões. Maicon faturou o terceiro golo, claramente adiantado em relação à defesa encarnada. Os Dragões queixam-se também de uma grande penalidade de Cardoso, que deu por duas vezes mão na bola. No deve e no haver, o que é que acha? Como é que correu a atuação do Pernambuense? Olha, eu neste tipo de jogos, eu acho que qualquer erro ganha uma dimensão muito maior relativamente ao resultado. De facto, toda a gente percebeu que houve um golo irregular, portanto, não é por causa disso que eu referi, que a igualdade seria o melhor resultado, mas, efetivamente, o golo é irregular. Lamenta-se é que muitas vezes ambas as equipas se repartam neste tipo de polémicas. O jogo foi um bom jogo... Porque foi um bom jogo de futebol. Foi um bom jogo de futebol, foi um jogo de futebol positivo, duas equipas queriam ganhar, não houve incidentes com os espectadores, que foi muito importante, aliás, já tinha acontecido no Dragão, que isso é muito importante, e, portanto, as pessoas quiseram arranjar um pretexto para poder, efetivamente, degladear-se em termos públicos com este tipo de situação. Não compreendo que, eventualmente, as pessoas de futebol que o Porto, o seu presidente, e mesmo até o Vítor Pereira a dizer que a equipa de arbitragem teve uma grande exibição, ficaria bem até dizer, de facto, o golo é irregular e, na minha opinião, é de difícil visionamento, porque a jogada é tão rápida que é natural que, efetivamente, possa ter havido um erro, mas reconhecer esse erro, como também, não me parece que fica muito bem a Jorge Jesus, portanto, desculpabilizar-se, desculpabilizar-se, primeiro, com os erros de arbitragem, como já se disse, alguns até foram repartidos, e depois dizer que não pode, porque ele não tem olhos técnicos, ainda não há essa possibilidade para os humanos, para dizer que viu que estava fora de jogo, que o árbitro também viu, mas que ele não assinalou, e eu isso confesso que acho que é demasiado oneroso para humanos todos, como somos... E para um grande jogo de futebol que foi no Estádio da Luz. E, no fundo, acabaram por mais charro, o Benfica perdeu o jogo porque o Porto marcou mais um, e, portanto, é assim que as coisas têm que ser vistas, do ponto de vista objetivo, e, efetivamente, se houve um erro, ficava bem a quem foi favorecido de ter reconhecido que havia um erro... E também, do outro lado, reconhecer a derrota, dizendo que o futebol que o Porto foi superior, não conseguimos, pese embora aquilo que possa ter acontecido com os erros da arbitragem, não conseguimos ser melhores. Portanto, era isto que seria importante fazer, e que se lamenta que, muitas vezes, os próprios protagonistas, os principais protagonistas, não contribuam para esta clara evidência que é preciso o futebol português. Quem se aproveitou desta derrota do Benfica foi o Sporting de Braga, que venceu no sábado na Madeira o Nacional por 3 bolas a uma e cancela-moura. Agora temos Benfica e Braga em segundo, os dois com os mesmos pontos, e estão a 3 dos Dragões. Será uma reta final muito interessante. É como disse, o Braga, neste momento, já é quase impossível dissociar o Braga de ser candidato. Da luta política, apesar de Leonardo Jardim não o assumir. Eu acho que o treinador do Braga está a fazer muito bem, porque isto é uma maneira de resguardar o próprio plantel, de eventuais expectativas altas que se coloquem. É preciso aqui dizer que o Braga, de facto, já é quase impossível que seja indissociado de uma candidatura ao título. Por uma razão muito simples, bastará um ou outro deslize do próprio futebol com o Porto e do Benfica, para que o Braga, à espreita, possa efetivamente chegar à liderança. E eu lembro que o Braga tem feito um campeonato em crescendo, com muita solidez. O Lima, por exemplo, está no topo da lista dos melhores marcadores, a par do Cardoso. E o Braga é constituído... Estamos com 16 golos. Exatamente. E, portanto, o Braga é constituído por uma equipa que tem jogadores muito experientes, que, no fundo, alguns dizem que são as sobras dos outros clubes, mas que será importante aqui referir. Tem jogadores como o Oquim, como a Ruba Namorim, ou como o Bruno Gomes, que foram todos internacionais pela seleção, jogadores do Benfica. O Hugo Viana, o Ucra e o Alain, que no futebol com o Porto não tinham espaço e que, neste momento, são jogadores fundamentais da equipa. Ainda ontem, o Ucra acabou por marcar o segundo golo da equipa. O Nuno André Coelho, o próprio Alder Averbosa, que também no futebol com o Porto não tinha espaço. Portanto, nós estamos a falar de uma equipa que tem muita qualidade e que tem feito, paulatinamente, o seu caminho. E julgo que o Leonardo Jardim anda muito bem quando refere que, efetivamente, se é preciso dar tempo ao tempo que o objetivo não é, portanto, o campeonato ou a Liga, ou a Primeira Liga para o Braga, precisamente porque isso se acontecesse para já é um feito inédito para o plantel do Braga, mas é importante que se diga que o Braga esteve na final da Liga Europa, terminou há dois anos em segundo lugar, portanto, tem feito, de facto, um percurso... E tem que estar sempre os últimos três classificados, os primeiros três classificados nos últimos anos, portanto. E portanto... É sinal de alguma coisa. Exatamente. E também para lhe dizer que, ao contrário do que se diz, que se está empatado com o Benfica, não. O Braga, neste momento, é o segundo classificado, o Benfica é que é o terceiro. E, portanto, o Benfica, neste momento, está com a própria temporada... Não temos pontuais, sim. Não temos gol-veragem, não. Também, mas o Benfica está, neste momento, com o grau de dificuldade que tinha o futebol com o Porto há três jornadas atrás, de lutar incansavelmente para, pelo menos, estar no segundo lugar por causa da Champions. Já o Sporting perdeu pela primeira vez, com o Ricardo Sapinto no LEM. A mim pareceu-me que a produção Sportingista foi idêntica à dos outros jogos, só que, desta vez, a sorte não sorriu aos verdes e branco. Não, eu aí permito-me discordar porque eu acho que o Sporting, efetivamente, esteve completamente desastroso. Foi uma... um jogo completamente desastroso para o Sporting. Aliás, dir-se-á, e esta é a primeira nota de registro, na primeira parte não houve um remate do Sporting à baliza adversária. Eu lembro... Mas, segundo, houve uma reação do Sporting? Mas a reação, Pedro, eu vou-lhe dizer, a reação tem mais que ver, por exemplo, com a velocidade de Capel no lado esquerdo, que não resolve tudo. O Bolsving, ele ficou no banco e foi substituído pelo Ribas porque seria uma forma de criar alguns desequilíbrios. Penso eu, o próprio Sapinto deve ter tido essa noção de que esta troca poderia trazer algo de novo que não trouxe, foi um mero espectador, portanto, como referência da área, o Ribas não conseguiu resolver os problemas do Sporting e quase no final da partida, ainda por cima, o Matias Fernandes falhou um penalti que, segundo o treinador da Sapinto veio dizer que efetivamente seria o momento do jogo. Mal se compreende, aliás, eu tinha dito aqui isto há umas semanas, o treinador da Sapinto tem visto sempre aquilo que mais ninguém vê, que são jogos magníficos dos jogadores, etc. Mas tem vencido desta vez, perdeu. E, portanto, mas eu julgo que isto é o percurso natural do Sporting e o Sporting tem que se mudar alguma coisa que não tem necessariamente que ver com o treinador, mas alguma força anímica do ponto de vista psicológico que penso que a equipa também não está bem e, portanto, não se compreende que em determinada parte da época se façam jogos muito bons como o Sporting fez com o Ribeiro a voltas e agora seja uma equipa vulgar. E o objetivo de terceiro lugar fica cada vez mais longe para o Sporting. Casela Moura, muito obrigado. Muito obrigada. Até dois, oito dias. Muito obrigado. Fazemos agora o último intervalo de hoje aqui no Show de Notícias. Contamos consigo para a quarta parte. Até já.